Caros alunos, como estão? Vamos continuar aí as nossas aulas, espero que estejam gostando do curso. E hoje vamos falar um pouco sobre os profissionais da educação. É interessante que quando a gente fala de profissional da educação, nos remete sempre a ideia de professor. Ah, eu sou um profissional da educação, ele é professor. Gente, professor é um tipo de profissional da educação. Então vamos lá, a LDB, ela diferencia, existem aí três figuras, o profissional da educação, o professor e o trabalhador da educação. O profissional da educação e o professor, eles se diferenciam por uma pequena diferença, que é chamada primariedade. O que é isso? O professor, ele vai ser todo e qualquer profissional que tem no magistério ou na educação, uma atividade secundária. Quanto ao profissional da educação, ele tem uma atividade primária. Então, como é que eu posso exemplificar isso? Vamos pegar um exemplo aí. Um chefe de cozinha, ele passa o dia trabalhando num restaurante, fazendo cardápio, ajeitando a cozinha, dando as orientações aos cozinheiros, e à noite, ele vai para uma faculdade, onde ele vai dar um curso na disciplina de gastronomia. Então, esse chefe de cozinha, ele é um professor, porque a educação para ele é uma atividade secundária. Agora, eu tenho formação em gastronomia. Faço um concurso e passo como professor de uma universidade. Então, eu trabalho unicamente no setor da educação. Eu sou um profissional da educação. Existem também os trabalhadores da educação. São aqueles que trabalham dando o suporte para a educação, para os demais profissionais da educação. E aí, a gente tem o quê? Portaria, serviços gerais, cinema, enfim, biblioteca. Todos eles são trabalhadores da educação. Contudo, a LDB, ela prevê três exceções, que são bem interessantes, onde um professor passa a ser profissional da educação. Quais são essas? O primeiro, um profissional de notório saber, devidamente reconhecido por uma instituição de ensino. Digamos que eu seja um advogado extremamente famoso, ou um juiz, ou um promotor, e sou convidado pela empresa, por uma universidade, a ministrar cursos lá. Eu passo a ter a conotação de profissional da educação. O outro é qualquer profissional que, em sua formação, tenha um curso da área de pedagogia. E o outro caso são os trabalhadores da educação que possuam curso técnico ou curso superior na área de pedagogia. Ele ganha aí a patente de profissional da educação. Bem, são essas as dicas de hoje. Espero que continuem com os estudos e boa sorte a todos. E aí, desbravadores do conhecimento jurídico, espero que estejam gostando do curso. Eu sei que, para quem não é da área jurídica, às vezes é um tanto enfadonho a gente ler sobre as leis, ler sobre interpretações legais, mas persistam. É uma matéria muito interessante. É uma matéria que vocês vão adorar. E vamos dar continuidade. Eu acho que podemos falar um pouco sobre algo bem interessante. São as garantias da LDB referente aos profissionais da educação. Quais são os principais direitos que um profissional da educação tem? Bem, vou somente citar alguns que eu entendo como os mais importantes. O primeiro seria a garantia do ingresso a garantia ao ingresso da área de educação por meio de concurso público de provas e títulos. Ou seja, como a gente viu na competência 1, a LDB é regida pelo princípio tanto da legalidade como da melhoria contínua da educação. Então, dessa forma, essa garantia é uma forma de garantir a qualidade da educação, uma vez que só serão aprovados os melhores educadores. por meio do concurso público de provas, ou seja, obrigatoriamente deve-se fazer uma prova, bem como a titulação. Quais são os cursos que construíram aquele profissional? Se ele tem um mestrado, se ele tem um doutorado, se ele tem uma especialização, se ele tem extensão, aprofundamento, enfim, tudo isso é analisado para que os melhores profissionais sejam selecionados. O segundo é a garantia a um plano de cargos e carreiras. Ou seja, o profissional ele vai ser sempre avaliado por seus méritos e também pelo seu tempo de serviço. E aí tem um sistema de remuneração e de cargos gradualmente elevados. Outro ponto que é bem interessante é a questão do licenciamento remunerado para estudos. o que é isso? O profissional da educação ele tem o direito também de se ausentar do plano pedagógico, ou seja, se ausentar das aulas, dos treinamentos e se dedicar um período a um curso. Seja um mestrado, seja uma segunda graduação, seja um curso de aprofundamento de matéria. e aí esse período ele pode ser licenciado de maneira remunerada para se dedicar unicamente a essas aulas. Essa remuneração, esses critérios de afastamento do professor, ele vai ser analisado caso a caso, porque cada município, cada estado tem seu procedimento próprio. Esse procedimento ele é regido ou por um decreto ou por uma lei municipal, uma lei estadual ou até mesmo por portaria. Bem, esses são algumas das garantias, há outras, vou deixar vocês com gostinho de quero mais, então pesquisem, olhem o caderno de atividades, olhem a própria LDB, vocês podem acessar a LDB na internet, no site do Planalto, onde você vai encontrar ela em sua íntegra. Tá certo? Boa sorte a todos! a todos!